Liga! Aí rapaziada, morria e não sabia Utilizando uma mangueira de nível Nunca mais você vai ter problema com o seu carro Você vem aqui, centraliza ela bonitinho aqui Pra ficar certinho Feito isso, você vem com a tesoura Você vai cortar duas partes aqui Duas partes, cortou a primeira Então você vai ter que ter isso aqui Uma fita isolante, beleza? Você vem aqui, você vai cortar aqui no meio Desse jeito aqui, família Vai ficar show de bola Nunca mais você vai ter problema com o seu carro Cortou aqui a mangueirinha Vamos lá na outra Vamos cortar a outra Cortou Feito isso, você vai fazer desse jeito aqui Desse jeitinho Você vai vir com a fita Você vai passar a fita aqui Você vai tirar um pedaço Você vai passar uma fita aqui Passou Vai ficar desse jeitinho aqui a fita Feito isso, você vai fazer assim Vai cortar aqui Cortou Cortou, tá vendo? Vai ficar desse jeitinho aqui Agora vem com o outro Não vai fazer do mesmo jeito que o outro Vai vir aqui Vai pegar, vai fazer desse jeito aqui Vem aqui na mangueirinha Passou pra cá Passou pra cá Passou pra cá Agora você vem com a tesoura Agora você vem aqui com a tesoura Corta de novo Cortou, tá vendo? Vai ficar desse jeito aqui, família Desse jeitinho aqui, tá vendo? Ó, assim Agora vem comigo E deixa o coraçãozinho aí Que vai te adiantar muito Vem aqui Você vai vir aqui, ó Na porta do seu carro Tá vendo aqui? Aqui, ó Onde tem a trava aqui Tá vendo? Uma travinha aqui, ó Você vai fazer o seguinte Você vai pegar o primeiro Você vai jogar aqui, ó Jogou pra cá Ó Jogou pra cá Jogou pra lá Travou aqui Você vai vir aqui Desse lado aqui, ó Vai fazer do mesmo jeitinho, família Tá vendo? Jogou pra cá Jogou pra cá Pronto, ó Tá firme Não sai Agora você vem comigo Que eu vou te mostrar Você vai fazer desse jeito aqui, família Tá vendo? Desse jeito, família A porta do seu carro Nunca mais vai bater Porque tem gente que entra dentro do carro Não sabe bater a porta Beleza? Tomo junto Tchau